Estamos aqui na base Armalite, trouxemos os clientes para entender um pouco melhor o que está acontecendo no mundo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eleições, guerra, crise, inflação. Quando tem assuntos relevantes para a gente discutir, para a gente trazer informação, a gente reúne os nossos clientes e tenta fazer um tipo de evento como esse. A gente trouxe o pessoal de uma gestora que é parceira nossa, pessoa da Dahlia. Não é só investimentos, tem que saber como se proteger, como tomar decisões em seus negócios também. Isso tudo influencia o cenário, ele influencia nas suas decisões, não só nos investimentos, tudo o que você pode fazer e o que você precisa saber para tomar boas decisões. O pessoal da ON nos convidou gentilmente para estar aqui, trocar um pouco de ideia sobre o cenário econômico, o mundo lá fora, eleições, o que nos espera na área de investimentos e como a gente pode se posicionar e se proteger dessas incertezas que sempre acontecem no Brasil e no mundo. Vim aqui hoje bater um papo com as pessoas que buscam informações e auxílio para investir melhor na sua aposentadoria, que eventualmente atuam em outras áreas, outras atividades da indústria no Brasil e que eventualmente acham interessante ouvir um pouquinho de alguns especialistas o que acham de mercado financeiro, de dólar, de crescimento econômico, de inflação, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. Então isso ajuda essas pessoas não só a lidar com seus investimentos, mas muitas vezes também a tomar decisões nas suas empresas, no seu trabalho, no seu dia a dia. A gente não tem a pretensão de ser o dono da verdade, então é um debate, sempre gera algumas opiniões diferentes, gera uma troca de ideias, então isso engrandece o bate-papo. Então é importante quando as pessoas perguntam, porque elas só perguntam se se sentem à vontade para tal. Então é importante a gente ter uma comunicação que as pessoas entendam e assuntos obviamente também interessantes. Então isso tudo contribuiu para ter um bate-papo legal depois da palestra.